Queridos irmãos, a paz do Senhor seja com todos. Quero convidá-los, neste instante, sem mais delongas, para que abram comigo vossas Bíblias na carta que Paulo escreve aos filipenses, no capítulo de número 2. E o versículo 12 e 13, carta do apóstolo Paulo aos filipenses, capítulo de número 2, versículos 12 e 13. Os irmãos que encontraram, confirmem, por favor, com um amém. Aos filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13, diz-nos assim. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação, com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer, como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém. O assunto que foi solicitado para que eu venha, nesta oportunidade, refletir com os irmãos, é sobre diaconia. E sinto-me muito à vontade para ler esse texto, porque eu entendo que diaconia é muito mais do que uma carreira ministerial, como nós conhecemos nas Assembleias de Deus, que o crente é separado a cooperador, a diácono, a presbítero, a evangelista, a pastor e assim por diante. Mas, eu entendo que a diaconia é muito além desta carreira ministerial. A diaconia é um estilo de vida, porque todos nós fomos chamados para sermos servos, para servirmos. E, por isso, sinto-me à vontade para ler esse texto paulino, que em hora oportuna, nesta reflexão, voltaremos a tratar a respeito dele. Mas, meus amados irmãos, nós entendemos, e Craig Kenner, ele disse que havia um problema social. Diga, após mim, por gentileza, um problema social. Um problema social. Havia uma tradição popular que os mortos, eles só ressuscitariam se fossem sepultados em Israel. E, assim sendo, os rabinos, segundo Kenner, usou essa tradição popular para atrair a migração dos judeus de volta para Jerusalém. E os judeus, então, que estavam fora de Jerusalém, fora da nação de Israel, no final de suas vidas, voltavam a Jerusalém para ali morrerem e serem sepultados. E, quando isso acontecia, eles voltando a Jerusalém, morriam, eram sepultados, porque acreditavam que só se ressuscitaria se fossem sepultados em Jerusalém. O número de viúvas foi acrescentado significativamente. De tal maneira que, em função do grande número de viúvas que haviam na cidade de Jerusalém, naqueles dias, tornou-se um problema social urbano para a cidade de Jerusalém, mas, como um problema social urbano para uma cidade reflete também na igreja, não é diferente nos nossos dias, naqueles dias, esse problema social urbano passou a também incomodar a igreja. de tal maneira que algumas viúvas, viúvas que não tinham com o que serem mantidas, não tinham filhos, família para mantê-las, não tinham uma previdência social, nem reformada e nem sem reforma, não tinham, na verdade, nenhum plano social, nenhuma bolsa, nem família e nem sem família. Então, só restava-lhes a oportunidade para a sobrevivência da mendigância ou de práticas impuras para a sua sobrevivência. E esse problema social trouxe, então, um momento de dificuldade para a igreja, pois alguns gregos começaram a criticar que os judeus, eles estavam abandonando as suas viúvas, uma vez que a Bíblia Sagrada contundentemente ordenava o cuidado com as viúvas. Estas que não tinham com o que sobreviver, deveriam ser cuidadas, amparadas, deveriam ser de forma zeladas por aqueles que professavam a fé em Deus e observavam a sua palavra. Então, desse problema social vem a gênese do diaconato, pois nós devemos reportar-nos aos dias da Grécia Clássica. Na Grécia Clássica, haviam os que preparavam nas grandes festas, nas bonitas reuniões ou até mesmo nas famílias bem-sucedidas, a alimentação. Eram os cozinheiros, eram os chefes, mas havia alguém que transportava essa alimentação e colocava na mesa, serviam a mesa, que mantinham os familiares e os convidados da família satisfeitos. E estas pessoas que serviam à mesa, que mantinham os convidados satisfeitos, na Grécia Clássica, eles eram conhecidos como diáconos. em função do problema social, há, então, aí, o que surge, a necessidade da consagração de diáconos. E nós encontramos aqui a gênese da separação de diáconos. E observem que lá no livro de Atos, no capítulo de número 6, e o versículo 1 até o versículo 6, está a instituição destes diáconos por conta deste problema, que era um problema social, que passou a afetar a igreja, que surgiu em função deste problema murmuração dos gregos, então, eles instituem diáconos, que significa ajudador, servo, garçom, servidor, ministro. Diz-nos assim o texto, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. De maneira, meus irmãos, que aqui está a gênese, a criação, a instituição dos diáconos na igreja. Estes que são os ajudadores, os servidores, que são os garçons, aqueles que cuidam deste que é um importante negócio. Todavia, para os gregos, observem os irmãos, que eles estavam criticando os judeus, e parece que os apóstolos devolveram para eles, os críticos, a responsabilidade de solucionar o problema. porque se os irmãos observaram bem a leitura que fizemos, nós encontramos ali sete nomes, e estes nomes são nomes gregos. Então, nos parece razoável pensar que o problema foi devolvido para aqueles que estavam criticando, fazendo o problema, murmurando, para que eles resolvessem o problema e cuidassem daquele importante negócio. De maneira que foi constituído a multidão, os discípulos, eles escolheram, mas os diáconos, eles foram consagrados a partir da imposição da mão do ministério. O povo elegeu, escolheu, até parecemos aqui também, pela influência helenística, que foi uma escolha por eleição. Não sabemos ao certo, mas eles escolheram e os apóstolos impuseram as mãos e os consagraram para que eles servissem e cuidassem deste importante negócio. Mas observam os irmãos que os gregos, eles não admiravam muito a questão do serviçal. Eles, por sua vez, admiravam o desenvolvimento do caráter, desenvolvimento da personalidade, eles admiravam o desenvolvimento do respeito próprio, mas quanto aos serviçais, eram considerados como um servil, não são duas palavras, uma palavra só, um servil, na forma pejorativa de pensar. Então, eles não consideravam, mas a Bíblia que não sofre de forma alguma essa tendência dessa cultura grega, ela já vê diferente o serviço, ela vê diferente o estilo de vida que nós devemos ter, que é de servir, de estarmos como servos. a Bíblia, ela já vê diferente e quando o Senhor Jesus, ele recebe a visita lá daqueles dois filhos de Zebedeu e um dos evangelistas até diz diferente, diz que eles convenceram a própria mãe para chegar a Jesus e aqueles chegaram a Jesus e ela disse, Senhor, eu estou com um probleminha básico para ser solucionado. Jesus pergunta, o que está acontecendo? Ela diz, olha, eu quero que no teu reino os meus filhos, um assente a sua direita e o outro se assente a sua esquerda. E Jesus olhou para ela e diz, você não sabe o que está pedindo, eles podem beber o cálice que eu bebo? Jesus diz, vocês precisam de entender que qualquer entre vós que quiser ser grande que seja vosso servo ou vosso serviçal. Então, os gregos desprezavam o serviço, mas Jesus por sua vez, ele diz que o servo é o grande. Em outra tradução, em outro momento, ele diz que maior é o que serve. Jesus diz, e vai além, ele diz, não só o grande é o servo, mas eu mesmo estou nesta condição, na condição de servo. Jesus diz, da seguinte maneira, ele diz, o filho do homem não veio para ser servido, mas o filho do homem veio para servir. Glória ao nome do Senhor. De maneira, meus irmãos, que nós entendemos que a Bíblia vai contrário, o Senhor Jesus vai contrário ao conceito dos gregos e que talvez seja o conceito de algumas pessoas odiarnamente, tomando o ministério diaconal, tomando o ato de servir, de ser um serviçal, de servir ao próximo, de servir à igreja, de servir às mesas, de cuidar de alguma parte do trabalho físico da igreja, que não deixa por ser físico de ser espiritual como algo pejorativo, mas Jesus está dizendo que maior é aquele que serve. Se alguém quer ser grande, que sirva. Glória ao nome do Senhor. servir é uma atitude angelical, inclusive, os anjos serviram, inclusive servem até hoje, serviram quando Jesus foi tentado, lá na tentação de Jesus o diabo chega e diz, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão e se alimente, Jesus olha para Satanás e diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Satanás não satisfeito o toma e leva-o ao pináculo do templo, certamente no lugar mais alto do templo, na torre Antônia e diz, se tu és o filho de Deus, está escrito que dará ordem aos seus anjos ao teu respeito para te guardarem em todos os caminhos, então lança-te daqui abaixo e Jesus diz, Satanás está escrito não tentarás ao Senhor teu Deus. Satanás não satisfeito continua tentando e quando Marcos registra a respeito desta tentação a gente fala parece que foi algo muito rápido mas quando Marcos registra parece que durante aqueles 40 dias de jejum Satanás continuamente estava tentando Jesus porque Marcos diz que Jesus estava entre as feras entre os demônios sendo tentado foi conduzido para isso e daqui a pouco Satanás leva Jesus a um alto monte talvez ao monte Everest e mostra todos os reinos do mundo e diz tudo isso eu te darei se prostrado me adorares e Jesus diz vai-te Satanás porque está escrito adorarás somente ao Senhor teu Deus e a ele prestarás culto e a Bíblia diz que Satanás foi e a Bíblia diz Mateus 4 e 11 então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e os serviram e os serviram de maneira que os anjos são serviçais prestam serviço estão a serviço lá em Hebreus no capítulo de número 1 e versículo 14 tem uma pergunta o que são anjos porventura não são espíritos ministradores que ministram que servem em favor daqueles que hão de herdar a salvação os anjos eles servem de maneira que servir é uma atitude angelical servir é uma atitude de mulheres nas páginas sagradas lá em Romanos capítulo 16 e no versículo 1 está escrito recomendo-vos pois Febe nossa irmã a qual serve na igreja em sencréia sim servir meus amados irmãos é na verdade um privilégio e uma alta posição tão alta que haviam critérios que precisavam ser observados para escolher estes homens se você observar na apostila aí eu coloquei e no texto que nós lemos está em destaque esses homens eles precisavam de ter boa reputação esta palavra ela no termo grego é dimiorgia que retrata ser uma pessoa de caráter bom inalterável uma pessoa que tenha moral ilibada uma pessoa que sua conduta é notável e prestigiada e no latim é reputatio consideração de reputare refletir sobre estimar calcular ora eles iam ser constituídos sobre um importante negócio a eles caberia distribuir os donativos recebidos para o cuidado com as viúvas eles não poderiam de forma alguma ser homens levianos eles tinham que ser homens de boa reputação mas não só de boa reputação eles precisavam de ser homens cheios do Espírito Santo a palavra cheio no grego é pliri ou pleto e é usada para descrever o preenchimento de tudo desde uma esponja a um barco Lucas usa este termo comum para descrever como o Espírito Santo influencia uma pessoa ele usa a expressão pleto pneumato pneumato que significa cheio do Espírito Santo isto mostra-nos que o obreiro ele deve estar pleno amplo e completamente dominado pelo Espírito Santo viver uma vida repleta do poder de Deus desenvolvendo frutos espirituais para a glória de Deus o diácono o servidor ele precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus glória ao nome do Senhor pleno completo encharcado cheio transbordando plenamente controlado pelo Espírito de Deus dando frutos nesta direção mas não só de boa reputação não só de cheio do Espírito Santo ele tinha também uma terceira característica ele tinha que ter sabedoria este termo derivado do latim sapere que tem sabor que tem gosto é a condição de quem tem conhecimento erudição o equivalente em grego é o termo que equivale ao saber presente na formação das palavras como teosofia significando ainda habilidade manual ciência e sabedoria se este obreiro este diácono ele precisa de ter sabedoria sabedoria irmãos não é acúmulo de conhecimento sabedoria é saber usar o conhecimento que se adquiriu não é acúmulo de inteligência sabedoria é saber usar a inteligência que se tem de maneira que estas características precisavam ser inerentes ao homem de Deus que fosse escolhido para ser diácono para prestar um serviço a obra de Deus e que Deus nos ajude a termos estas características e pessoas que sejam tomadas por esta característica para continuarem servindo o rebanho de Deus pois a Bíblia nos diz que aquele que fizer assim vai adquirir muita confiança muito respeito e muita honra glória a Deus eles são as pessoas que estão cuidando dos nossos estacionamentos são as pessoas que estão cuidando das portas são as pessoas que estão recepcionando é o sorriso que aparece quando você chega na igreja são pessoas que estão dispostas a servirem pastor Newton estava dizendo aqui a respeito da necessidade do reconhecimento desse povo que serve e eu estava me lembrando que Deus colocou no meu coração esse desejo e o ano passado nós fizemos um grande culto onde tivemos ali quase mil obreiros recebendo a honraria da nossa igreja num culto receberam lembrancinha e nós denominamos o culto reconhecendo os que trabalham porque são cheios do Espírito Santo para trabalharem e servirem ao reino de Deus e à igreja de Deus são cheios de sabedoria sim meus irmãos mas o servir a diaconia não se limita àqueles que passam debaixo da mão do ministério para serem separados ao diácono a diaconia vai muito além disso porque nós todos e eu sei que aqui todos são salvos amém os salvos estão aqui amém os salvos estão aqui amém glória a Deus então Paulo diz porque havia um problema na igreja de Filipos eles estavam com saudosismo Paulo preso em Roma e eles com saudade de Paulo de maneira que Paulo fala para eles vocês me obedeceram não só na minha presença mas também na minha ausência eles estavam com outro problema que era o problema da desarmonia o egoísmo então Paulo precisa escrever para eles e dizer de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus que mesmo sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus antes aniquilou-se a si mesmo e achado na forma de servo semelhante aos homens foi a morte e a morte de cruz pelo que Deus o exaltou soberanamente lhe dando o nome que é sobre todo nome diante do qual todo joelho se dobrará toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai e aí Paulo continua dizendo de sorte meus amados assim como sempre obedeceste não só na minha presença mas muito mais agora na minha ausência também operai a vossa salvação com temor e tremor nós somos salvos glória a Deus nós somos salvos glória a Deus e o que significa ser salvo eu não teria condições de esgotar teologicamente esta definição ser salvo é muito mais do que ser livre do inferno ser salvo é muito mais do que aguardar o céu ser salvo é muito mais do que viver eternamente ser salvo entre tantas definições é ser o corpo de Jesus Cristo aqui na face da terra nós somos o corpo de Jesus e como corpo de Jesus nós não podemos ser contempladores da graça nós não podemos nos contentar em sermos consumidores da graça a cruzarmos os nossos olhos e a sermos espectadores da graça como salvos nós devemos entender que o Senhor nosso Deus ele se move através de nós da face da terra nós somos o movimento do Espírito Santo na face da terra por isso Paulo diz operai na revista na Almeida revista e corrigida na linguagem contemporânea Paulo diz vivam a vossa salvação na NVI Paulo diz assim ponham a tradução diz ponham em ação na João Ferreira de Almeida revista atualizada a tradução diz desenvolvei a vossa salvação na Bíblia online diz efetuai a vossa salvação isso significa servir trabalhar em um campo obtendo a melhor colheita trabalhar até a consumação trabalhar até o final significa que nos dias de Paulo era utilizado para um trabalhador que trabalhava na mina até extrair o máximo do minério valioso então Paulo está nos ensinando aqui que como salvos nós temos que prestar um serviço na face da terra nós temos que servir a Cristo nós temos que servir aos interesses do céu aliás Deus está em nós e o pensamento de Deus é o nosso pensamento a resistência de Deus é a nossa resistência a luta do céu é a nossa luta Deus habita em nós e por isso temos que operar esta salvação com tremor e tremor tremor e temor porque Deus habita ele escolheu habitar em nós então como eu devo prestar esse serviço eu concluo aqui dizendo como eu devo ser diácono como eu devo ser um serviçal como eu devo servir a Deus servir a igreja servir aos meus irmãos nesse texto Paulo diz que nós devemos servir com atitude de devoção ele diz assim também operai a vossa salvação com temor e com tremor atitude de devoção você precisa entender duas coisas primeiro que você não está trabalhando não está servindo e não está fazendo algo para você mesmo você não está trabalhando não está servindo não está fazendo algo para a instituição assembleia de Deus você está e aqui você precisa entender isso que você está primeiro fazendo para Deus você está fazendo fazendo para Deus o senhor Jesus diz aquele que dá um copo de água fria a um pequenino depois ele diz estive preso e me visitaste estive com fome e me alimentaste estive com frio e me aqueceste você está fazendo para Deus então fique na porta como porteiro sabendo que você está lá de pé cuidando da porta para Deus cuide dos carros sabendo que você está lá no estacionamento cuidando dos carros para Deus fique na posição onde foi designada pela coordenação sabendo que onde você está servindo você está fazendo para o senhor teu Deus louvado seja o nome do senhor mas muito mais do que fazendo para Deus você está fazendo em nome de Deus em nome do senhor por isso exerça o seu serviço em nome de Jesus você é representante dele aqui na face da terra glória ao nome do senhor em ter segundo lugar você deve prestar este trabalho para Deus Paulo diz com desejo de servir e o poder de fazer Paulo está dizendo aqui que Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar Deus opera em vós tanto o querer o desejo de servir esse desejo de estender a mão esse desejo de ser útil no reino isso vem de Deus na sua vida Deus está operando em você o querer Deus está te dando desejo de produzir de servir de ser útil de ser alguém no contexto do reino de Deus de poder de alguma maneira ser útil de poder de alguma maneira contribuir de poder de alguma maneira fazer esse desejo não vem de você mesmo esse desejo vem de Deus foi Deus que colocou isso dentro de você o desejo de fazer o desejo vem de Deus de poder contribuir de poder dizimar de poder ofertar o desejo vem de Deus glória ao nome do Senhor mas o mesmo Deus que te dá o desejo ele também te dá as condições glória a Deus porque dele é o querer e o efetuar o Deus que te dá desejos ele também te capacita para que você possa desenvolver com eficiência e com excelência o seu ministério diaconal para que você possa servir e eu volto a repetir servir não é simplesmente para quem foi consagrado a diácono mas servir é um estilo de vida de todos nós cristãos eu venho e me perdoe se eu lhe ofender ao dizer isso mas eu devo dizer-lhe se você não tem desejo de servir preocupe-se porque você simplesmente é um religioso se você não tem desejo de servir você simplesmente é um membro credenciado da igreja mas se você tem o desejo de servir é porque você nasceu de novo glória ao nome do Senhor porque os salvos que nasceram de novo eles recebem de Deus o querer o desejo e também o efetuar eles fazem em nome do Senhor e fazem pelo Senhor e o Senhor é glorificado nas suas vidas que o Senhor os abençoe e que sirvamos bem e sirvamos sempre em nome de Jesus e o Senhor